Festa Junina na casa da Dona Sebastiana Farina Festa Junina na casa da Vó Bastiana E daí Thomas, tá gostando da festa? E a pipoca tava boa ou não? Eu nem provei Mas sim, né? Ô bim-bim, e a pipoca, bim-bim, tava boa? Mais ou menos Ó, o portão tá aberto já Eu vou ir com o meu pau Olha, olha, olha Ó lá, Zé Carlos, em cima da borracha Tira lá, Zé Carlos Zé Carlos, tira, o Benjamin tá tirando Tira, bim-bim, joga esse fogo no fogo, joga Eu tenho uma caixa Não tá em cima da borracha? Olha aí, tá perto do portão Toma isso um pouquinho, pai Tá bom, Benjamin Eu queria ter um... Ô pai, meu pau, a gente tá pinhando fogo! É! Tira lá, Zé Carlos Tira lá, Zé Carlos Tira lá, Zé Carlos